Olha aí! Alô, alô, freguesia! Hoje tem live! É a live! Live de Piracicaba! A galinha chorou, nasceu a live! Como é que tamo? Bem? Tranquilos? Alegues? Tite? Felicite? Coisa muito boa! Pessoa já aparecendo aqui, já dando oi, já conversando, mandando mensagens. Hoje temos a final do Big Brother, a final de contas. Mas tenho certeza que você não vai assistir Big Brother, porque você vai assistir Papo de Segunda no GNT 10 e meia da noite ao vivo. Mas, se por acaso não, hoje a gente vai conversar sobre isso com a Marcela, que vai entrar pra falar com a gente. Hoje tem Jojo Todinho também. Amanhã, Doutor Bactéria Fernanda Paes Leme. Na quarta-feira tem novidades aí, porque Maiara e Maraíza vão se mudar pra outra semana. Então a gente vai substituir de última hora alguém. Na quinta-feira vai ter uma live política, que vai ser interessante. Marcela acho que já está aqui, não está não? Tá. Olha aqui, já mandou um tchauzinho, então já falo. Só pra vocês saberem, todo dia, sete da noite, tem live aqui. Na sexta-feira tem Sandra Neyberg e Rodrigo Faro. Semana que vem já tem confirmado Geraldo Luiz, já tem confirmado Carlos Saldanha confirmou. Ele que fez as animações Rio e o Touro Ferdinando. Cara, muito legal, vai bater papo com a gente. Já tem muita coisa boa pra vir por aí, minha gente. Estou atrás de gente a confirmar. E agora é hora de falar com a Marcela. Vamos lá, Marcela. Marcela, fale comigo. Fabio, eu estou aqui no helicóptero junto com o comandante Hamilton. Estamos sobrelevando a casa do Big Brother. É isso, Marcela? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Fabio, e você? Tudo certo. Está na expectativa, está nervoso, está ansioso. Já sabe que a Thelma vai ganhar, não tem nem preocupação. Por ela, estão puxando mutirão lá no Twitter para tentar. Já apelei, já ofereci live com os fãs, qualquer coisa, para votar na Thelminha, porque vamos fazer ela campeã. É a sua torcida. Mas você achou que a Thelma podia ganhar desde o início? Eu achei que sim. Assim, no começo a gente ficava muito insegura, achando que ninguém da pipoca ia chegar na final, né? Que ia chegar a galera do camarote. Mas, do meio para o fim, eu vi que a Thelma é muito coerente em tudo, né? E ela é muito forte, ela é, enfim. Então, eu achei que sim. Do meio para o fim, quando as coisas foram se desenrolando, eu achei que todo mundo tinha uma chance ali equilibrada. Por ser um Big Brother que foi marcado por tantas histórias femininas, assim, eu acho que a Thelma representa muito bem. Mas você falou assim, ah, ela foi coerente. Mas para o público, isso importa? Você que depois que saiu, viu o que as pessoas estavam falando? Você acha que o público, ele quer ver pegando fogo ou ele quer ver a pessoa coerente? A pessoa que opta por boas decisões? Sábio, nesse BBB, eu acho que as discussões levantadas foram mais sérias. Então, eu acho que as pessoas estavam buscando, sim, mais coerência, mais representatividade. Por isso que eu acho que ela é, na verdade, um grande símbolo disso tudo, assim. Teve outros BBBs que eu acho que outras coisas já pegaram mais. Nesse específico, eu achei que o pessoal estava buscando mais posicionamentos mesmo do que loucuragem, assim. Entendi. Você, quando entrou, por que você quis entrar no Big Brother? Pagar dinheiro? Pagar fama? Pagar o quê? O que vale para uma pessoa que tinha uma profissão já estruturada com você entrar no Big Brother? Sim. Eu me inscrevi a primeira vez em 2010. Lá era bem por grana mesmo, assim. Eu queria entrar para ganhar dinheiro. Aí, eu participei do processo seletivo, no finalzinho, assim, do processo, acabou que não fui chamada. Fiquei com essa ideia na cabeça. Eu entrei, vou ser bem sincera, pela experiência. Eu gosto muito de coisa nova, coisa doida. Então, eu estava num momento da minha vida que eu tinha acabado o tratamento de anos, estava reestruturando muita coisa. Estava afim de me jogar, assim. Então, foi a oportunidade perfeita de explodir, assim. Entendi. E você acha que valeu? Valeu, com certeza. Ah, o saldo é sempre positivo. Você tem muita... A vivência daquilo é muito... Não necessariamente. O saldo pode ser muito negativo. Sim, pode ser negativo. É, verdade. Mas, assim, para mim, olhando de maneira geral, o saldo foi bem positivo no sentido da experiência que eu vivi. Muito aprendizado. Muita coisa importante que eu incorporei para a minha vida. que talvez eu levaria, assim, anos para ser apontada, ou para compreender, ou para entender que eu podia... Que eu preciso olhar e que eu posso usar isso a favor das coisas que eu já luto, né? Então, para mim, foi muito positivo. E eu gosto muito de experiência doida. Sem dúvida, foi a experiência mais doida que eu já vivi. Mas você não ficou com medo de comprometer a sua carreira médica, por exemplo? Fiquei. Fiquei muito. Eu e a Thelmin, a gente conversava muito sobre isso lá dentro. O medo de sair aqui fora e estar comprometido a nossa carreira. Mas eu acho... Eu sempre trabalhei com uma linha, até mesmo dentro da medicina, muito em tudo que eu acreditava. Então, eu sempre lutei muito pela humanização do parto, por ginecologia natural, por sexualidade, que já dentro da medicina não são áreas muito populares, assim. Então, eu já sabia que o público que gostasse de mim já é um público que tinha esse olhar diferente, sabe? Sobre corpos, sobre mulheres, sobre a medicina em geral. Então, isso me deixou um pouco mais tranquila. E quando eu saí, eu vi que realmente não fez diferença. Mas te ajudou muito? Te potencializou aqui fora? Tem gente que quer se consultar com você para conhecer você? Sim. Eu não tenho consultório, né? Por conta do corona. Mas sim, ajudou bastante. A visibilidade ajudou. Eu tenho um curso para mulheres sobre sexualidade. Mas dos cursos. Vendeu super bem. Então, eu gosto muito de trabalhar dentro da medicina com a comunicação, de levar informações, de curso, palestra. Então, para mim, isso com certeza vai contribuir, né? A exposição. Qual é o curso? Fala aí para o pessoal que ficou interessado. Eu tenho um curso que se chama O Prazer é Todo Meu, que é um curso voltado para a sexualidade feminina, né? Pela ótima de mulheres para mulheres. Então, sempre pensando antes no prazer das mulheres, em se descobrir, entender quantos anos de opressão a gente sofreu, de onde vieram essas opressões para chegar nesse momento em que a gente tem uma vida sexual tão fragilizada, tão prejudicada. E aí, o curso passa um pouquinho por tudo isso e fala também de sexualidade. Hum, muito bem, muito bem. Você, quando estava no início lá, era uma das favoritas. Você tinha essa noção? Você soube disso depois? Que momento que você falou, meu Deus, eu estava ali na boca do gol? Eu não tinha nenhuma noção, assim, porque eu nunca achei que a gente tinha chance mesmo. Eu achava que as pessoas não iam, que as pessoas iam me julgar muito, porque eu falava muita besteira, assim, da minha vida pessoal lá dentro. E eu sou assim, eu gosto de beber em festa, de dar trabalho, de beijar na boca. Eu falei, ah, meu Deus do céu, o povo vai me julgar muito por essas coisas. No fim, isso nem teve problema nenhum. Mas eu não tinha noção nenhuma, eu não achava que ia ser favorita. Eu achava que ia ser muito julgada por me assumir bissexual, ou por beijar na boca dentro do programa, ou por ficar bêbada. Eu achava que isso ia pesar. Quando eu soube aqui fora, foi uma surpresa bem grande, assim. O mais engraçado foi, tipo, a hora que eu vi que as pessoas falavam fada sensata, eu falei, meu Deus, que VT que essas pessoas assistiram sobre a minha inscrição. Porque eu lá na inscrição, toda louca, falando, eu quero que o bebê explodiu, eu sou regida pelo prazer e não sei o quê. E aí eu falei, da onde que o povo esperou uma tentadez, né? Mas você acha que o Daniel te atrapalhou? Ah, Fabi, eu não gosto de colocar nele, sabe, essa culpa. Eu acho muito ruim quando as pessoas falam isso. A escolha de se relacionar foi uma escolha minha, né? Não acho que o Daniel me atrapalhou. O que me atrapalhou, com certeza, eu entendi que o BDD era um jogo muito maior do que eu pensava. No sentido de jogo mesmo, do quão é difícil você articular dentro de um jogo, é uma coisa que eu não tenho vivência. Eu nunca fui do esporte, eu nunca fui competitiva. Eu fui muito mais coração. E aí eu acho que quando você não tem essa visão, eu me entreguei para os afetos, para fazer grupo com as pessoas que eu gostava, para ficar curtindo ali mais momentos que me davam sensações boas do que realmente ficar esperta, sabe? E eu acho que isso me atrapalhou. Mas eu não gosto de culpar ninguém. Eu acho que eu sou adulta e as decisões que eu tomei lá dentro são todas na minha conta, assim. Então, não é nada diferente do que eu faria na minha vida, porque eu vivo as coisas que eu quero viver mesmo. Então, não adianta eu botar, assim, como culpa dele. É uma experiência que você recomenda? Se a pessoa está pensando em ir para o Big Brother, você fala, cara, vai ou há ressalvas? Eu recomendo que as pessoas vão, se elas estão preparadas para mudar bastante a vida delas, se elas estão prontas para, enfim, se jogar e colher as consequências disso, eu super recomendo, para quem gosta de viver coisas diferentes. Não recomendo se apaixonar dentro de um reality show, porque se se apaixonar aqui fora já é um problema, dentro de um reality show é um problema maior ainda. Mas de viver o BBB, eu recomendo muito. E qual é o maior acerto e o maior erro que se pode fazer dentro da casa? Em geral, eu acho que o maior erro é não olhar para o jogo como um jogo, porque é. Você tem que ter algum mínimo de estratégia e de competitividade, porque senão você é engolido, eu acho, pelo jogo. E o maior acerto... Eu vou falar que eu acho que foi um erro meu e que talvez seja um acerto para outras pessoas que entrarem. Ler outras realidades. Como assim? Entender que as pessoas têm outras realidades, diferente das suas. Ler essas realidades, assim. Eu acho que isso... Porque às vezes a gente fica muito fechado, por exemplo. Eu acho que uma coisa que eu me fechei muito foi... Como a gente comprou a briga dos meninos, a história do feminismo ficou fechada na minha cabeça. E isso me fez não dar oportunidades, talvez, que eu deveria ter dado para outras pessoas. Então, ficou muito fechado. Esse enredo ficou muito fechado. Então, olhar fora da bolha, que o Thiago falava muito, olhar para outras realidades, outras coisas, talvez seja uma coisa que te ajude dentro da casa. E ter alianças, né? Lá bem que você tem que ter alianças. Agora, aconteceu uma coisa muito curiosa, assim. Nessa reta, a minha mulher é viciada, assiste tudo. Ela está aqui do meu lado, querendo fazer mil perguntas e tal. E eu achei muito curioso quando o Thiago contou para todo mundo na casa do Covid. Enfim, explicou a situação. Eu achei muito curioso como eles... Aí, passou um tempo, a pessoa é eliminada, não tem torcida. As pessoas estão de máscara. E é muito engraçado que, lá dentro, eles não estão completamente surtados com isso. Eu acho que se muda o Big Brother, muda o final, muda o dia. Até as pessoas estão de máscara. O Thiago fala que aqui fora está uma pandemia. Eu ia estar o dia inteiro pensando, meu Deus, apocalipse zumbi. O que acontece? A gente se desconecta quando está lá de dentro? É isso? Ó, a gente ficou assim nos primeiros dois dias, pós-notícia, né? Depois, a gente não tinha noção da dimensão, sabe? Tanto que a gente ficava pensando, ah, não, até a final já resolveu. Eu só fui ter o choque na hora que eu saí. Porque eu acho que o maior choque da Covid, eu acho, a hora que a gente percebe que a gente não pode ter relacionamentos com outras pessoas. Não pode encostar, não pode... Isso foi, para mim, pelo menos, o maior choque. Então, lá dentro, como você ainda está tendo essa troca, esse afeto, você não tem mesmo contato com outras pessoas, além das pessoas da casa. Então, acho que você não tem noção dessa dimensão, sabe? Teve alguns momentos que a gente via que as pessoas que estavam filmando estavam de máscara. A gente entendia, mas eu acho que quem está lá dentro não consegue entender que o mundo está assim, que as pessoas realmente nem se cumprimentam, que a gente não tem troca com outras pessoas. Então, não dá para ter essa dimensão. A gente entende mais ou menos lá dentro a gravidade. E quando você entendeu a gravidade, quem que te contou em detalhes? Olha, deixa eu te falar o que está rolando a real aqui. Quando eu saí, daí estava todo mundo de máscara. Tiago não podia cumprimentar, abraçar, nada. E daí a direção conversou comigo para dar uma situada de como estava a situação. Depois, quando eu saí lá do estúdio e tudo, alguns amigos médicos também falaram comigo, me deram uma noção um pouco mais geral de tudo que estava acontecendo. Para mim foi bem assustador. Eu chorei muito, assim, a hora que eu descobri a realidade. Foi bem assustador mesmo. A gente não imagina. Você conhece alguém que tem, que contraiu o vírus? Ah, eu tenho vários profissionais, vários colegas que contraíram, mas que estão tudo bem, porque não são grupo de risco, né? Mas eles estão aí na frente. Então, acabaram que vários tiveram exposição, assim. Mas para quem é profissional de saúde é bem difícil, porque eles estão escolhendo quem está, assim, a situação é muito pior do que a gente imagina. É uma escolha de vida. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem hora que não dá para fugir todo mundo. É bem desesperado. Sempre que eu converso com algum médico, eles falam que a situação é muito pior do que a gente imagina. Então, você sabe aí, né? Sim, é. Pelo que os meus amigos têm me relatado, a situação está bem pior do que a gente imagina. Vem cá, você saiu. E aí, você quis reassistir tudo de novo para saber o que você fez de certo, o que você fez de errado, quem você achava que era incrível e é um escroto. Você quis fazer tudo isso? Eu comecei querendo maratonar tudo, mas daí estava demorando muito. E aí, eu comecei a assistir as coisas principais que as pessoas me pontuaram, sabe? Eu, de verdade, na minha vida, meus fãs ficam puto com isso. Mas eu gosto de ouvir crítica, assim, na minha vida. De verdade. De um lugar bem, assim, real. Porque a gente não cresce se a gente ficar só com as pessoas que estão falando você foi maravilhosa e você fez tudo certo. Tudo que me foi pontuado, eu assisti. Para tentar entender o que aconteceu. Para refletir sobre o que aconteceu. Para ter o meu ponto de vista daqui de fora. Porque é diferente do lado de dentro da casa. Não tem jeito. O que você achava que era uma coisa e descobriu que era outra, por exemplo? Ah, por exemplo, a noção das pessoas que eu tinha, que eu achava que eram super queridas do público, não eram, né? Tinha gente que não era querida do público e que eu achava que era super querida. Então, foi uma coisa... Ah, no fim, quando eu vi aqui fora, Ivi, o Dan, eram pessoas lá dentro da casa muito queridas por todos nós e que aqui fora não eram tão queridas pelo público, assim. Óbvio que eles têm a torcida deles, tem uma parcela grande de gente que gosta deles. Mas, assim, eu achava, por exemplo, que a Ivi era uma grande favorita pela espontaneidade, por aquilo que você me perguntou. Você acha que é isso que as pessoas querem? Eu vi ao longo de vários BBBs as pessoas querendo isso, né? Essa ingenuidade, essa coisa mais espontânea. E aí, eu vi que não era bem assim aqui fora. Só que aí, quando você vê real, todas as câmeras e como essa imagem toda soa aqui fora, eu entendo o ponto de vista de fora, mas é muito diferente do ponto de vista de dentro da casa. Alguma eliminação te assustou, assim? Você falou, caraca, não imaginava, não esperava ou tudo foi meio dentro do que você pensou? É, a primeira eliminação que me chocou mais foi a do Daniel. Realmente não esperava, óbvio. O Pyong, eu fiquei bastante chocada também, mas o Pyong, eu achava ainda que ele tinha um jogo arriscado e que talvez nem todo mundo lesse isso como legal. Então, por mais que eu fiquei esperando anos ele voltar do Paredão Paz, eu achava que existia algum sentido dele ter sido eliminado. O Daniel, por dentro da casa, principalmente as pessoas que eu convia, a gente gostava bastante dele, foi um primeiro choque, assim, pra mim. E o Babu, muita gente achou que o Babu ia ganhar. Tava dando como certo. Conversei com o Bial aqui. O Bial falou que achava que o Babu ia ganhar. Vocês lá achavam que o Babu tinha algum tipo de força? E já aqui fora, você achou que ele ia pra final? Em algum momento, a gente achava que não. Mas depois que a gente começou a ver voltar de muitos Paredões e tal, a gente... Eu achava que sim, né? Que ele era um candidato muito forte, sim. Depois, aqui fora, eu compreendi muitas outras coisas e aí sim eu vi o tamanho da relevância de tudo que ele tava representando e todas as coisas que aconteceram e fez todo sentido o tamanho da crescita dele, tanto que as pessoas estavam lutando pra que ele ficasse na casa. Eram coisas que eu nem... a gente nem levava em consideração, mas que são muito importantes relevantes mesmo. E aqui fora, uma das coisas que eu mais aprendi e entendi foi a questão da nossa relação com o Babu. Sem dúvida nenhuma, foi o maior aprendizado do BBB, assim, pra mim. Tipo, eu escutei de pessoas coisas que eu simplesmente fugia completamente da noção que eu tava tendo, né? Que lá é difícil, assim. A gente vê muito... A gente se apega em qualquer conflito pra ter um motivo de voto, sabe? Aí você vai esquecendo de olhar as realidades, assim. É isso que eu te falei, por exemplo. Eu acho que eu ignorei muitas oportunidades de ter abertura pra conversar com o Babu, sabe? Eu tive trocas incríveis com ele no começo do programa. A gente se afastou por conta dos meninos e eu me perdi. E ele era uma das pessoas que eu gostava muito no começo do programa em mim e a gente se perdeu muito nisso. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim. Você já tá acostumada com essa vida aqui fora, não de Corona, mas de famosa, de fama, e de repente você entra, Marcela, e sai de alguma coisa, assim, gigante, em outro patamar, em outro nível, com fã-clubes e pessoas. É bem estranho, Fábio. Como eu não tô saindo na rua, a dimensão que eu tenho é só online, né? Mas é muito legal. É muito legal ver bastante carinho. É muito doido que um monte de gente goste de você sem nem te conhecer, né? Então, é muito especial. Mas eu não sei se eu sei a dimensão disso ainda. É muito no âmbito online, assim. O que eu entendi é que é uma responsabilidade bem grande agora. Eu tenho muita gente ouvindo o que eu tô falando. Então, além de tudo, isso me deixou bastante preocupada sobre o que tipo de coisa eu quero, a partir de agora, falar, fazer, mostrar. Então, foi bem legal. É legal. Receber amor é legal. Mas já recebeu muito presente também, não? Recebi bastante coisa. Bastante presente. É bem legal. Já tá fazendo isso. Então, as pessoas que queiram te dar carinho. É, isso é bom mesmo, né? Vocês têm um grupo dos Big Brothers já no WhatsApp? Todos vocês, juntos? Todos juntos, não, né? Tem muita roupa suja pra lavar, eu acho, aqui fora. Mas a gente tem um grupo, eu tenho um grupo com algumas pessoas mais próximas, assim. Mas eu acho que tem bastante coisa pra ser conversada aqui fora com todo mundo. Só que a gente tava falando, é muito engraçado, porque a gente vê, ontem a gente teve que testar algumas coisas do... Hoje a gente vai aparecer, né? Todos juntos, lá, online. E aí eu falei, ai, cara, é muito foda, porque dá saudade até das pessoas que a gente tretou, dá vontade de sentar e falar, meu, vamos conversar, sabe? Vamos... Porque a gente sabe que aquilo é um sonho, a gente sabe que é uma experiência difícil pra todo mundo. Sabe que, enfim, aqui fora foi difícil pra todo mundo sair, entender todo o contexto. Então, dá saudade, dá vontade de conversar com todo mundo, mas tem bastante coisa que a gente precisa se acertar. Você, dessas três que estão lá dentro, você vai botar no seu grupo do WhatsApp as três também, ou não? Ah, com certeza, com toda certeza. Com as meninas, em geral, eu não tive problema com nenhuma, Fábio, assim, nenhuma. Todas a gente se deu muito bem, eu tive algumas crisezinhas com a Bia e com a Fly no comecinho, mas nada, sabe, que fosse relevante pra não conversar. O nosso problema maior foi com os meninos, por tudo como se desenvolveu a dinâmica, eu acho que ficou muito polarizado isso em algum momento, então a gente teve mais dificuldade de se acertar, de conversar com eles. Mas algum menino te procurou pra conversar? Algum menino aí fora falou, poxa, queria conversar ou não? Sim. Teve. Teve. Eu acho que eles têm um momento deles, assim como... O que eu acho que a gente tem que estar é aberto, sabe? O que eu fiquei chateada de ter visto alguns vídeos, aqui fora algumas coisas, é a não abertura pra aprender. Porque lá dentro a gente teve muitas coisas apontadas e a gente tem que ter a humildade de olhar pra essas coisas, assim. Não adianta negar, né? Essas coisas que foram apontadas pra gente de erros lá dentro, é o momento de olhar. Se você é uma pessoa pública agora, mais ainda é o momento de olhar pra o que você tá oferecendo pro mundo, né? Então, o que eu espero deles é que eu tô muito aberta, real, pra conversar. Quem veio falar comigo pra conversar, pra entender, eu achei maravilhoso, assim. E o que eu acho que a gente tem que se abrir pra isso mesmo. Total. Você, quando saiu, quem foi a primeira pessoa que você ligou? Quem foi a primeira pessoa que você viu? Qual foi a primeira comida que você comeu? Essa libertação média, né? Porque a gente tá confinado, mas enfim. Qual foi a primeira... Quais são as primeiras coisas? Meus irmãos, eles foram me encontrar no hotel, graças a Deus. Porque eu saí bem assustada com tudo. E aí foram as duas pessoas que eu conversei, foram meu irmão e minha irmã. E eu comi pizza. Mas só porque era a coisa mais fácil de pedir lá no hotel. Foi pizza a primeira coisa que eu comi. Mas era o que você queria ou só porque era o mais fácil? Olha, você acredita que desde que eu saí do BBB, eu achei que eu ia sair doida querendo comer tudo que eu quero. É tanta loucura, tanta coisa, que eu tô comendo tudo que eu como, que vai me dando, assim, que tem no caminho. Porque é tanta coisa pra fazer, é tanta loucura, que eu ainda nem parei pra pensar, meu Deus, o que eu queria comer? Mas teve uma coisa que eu queria muito, que foi sorvete, que eu consegui comer. Tava doida pra comer sorvete. Era o sorvete, era o sorvete. Não, é uma coisa tão besta. Chiclete era uma coisa que a gente sentia muita falta. Olha, que curioso. É engraçado porque vocês estão lá dentro, vocês estão confinados, e a gente, como a gente tá aqui assistindo, pra gente é muito claro o jogo, é muito lógico que vocês estão sendo filmados, que vocês estão participando o tempo todo, mas pra vocês não é. E é uma loucura, eu já entrei, quando eu tava lá na Record, eu entrei na Casa da Fazenda pra ver lá como era. e é muito menor quando a gente tá lá dentro do que quando a gente tá vendo, assim. A falta de intimidade, a falta de você poder ficar pelada, a falta de você ir lá, fazer o que você quiser fazer. Isso acostuma muito rápido com isso? Ah, até que sim. Eu achei que ia ser pior, assim. O que foi mais difícil pra mim no começo foi ao banheiro, óbvio, né? Você fica mais constrangido. E, realmente, lá você não tem espaço pra ter intimidade nenhuma, assim. O tempo todo você tá... Além das câmeras, você tá com várias pessoas, né? Tipo, os quartos não tem cama pra todo mundo, tem que compartilhar. Então, é sempre tudo muito proposital pra você se estressar ali, né? Mas a gente acostuma rápido. A gente não acha, por exemplo, que vai tudo que a gente fala, todos os nossos diálogos vão pro ar. A gente nunca imagina que as pessoas estão vendo tudo, que as pessoas estão acompanhando tudo. Os fãs ficam me mandando print, tipo, de a gente dormindo. E eu, gente, quem conta mais na casa vocês ficavam assistindo a gente dormir, assim. Você, você nessa... Nesse momento de final, último dia, que tipo de emoção que te dá, assim, pensando, vai acabar o... Você já não tá mais envolvida, ou você ainda sente uma coisa muito forte? Eu vou confessar que eu desconectei bastante saindo de lá. Como tem muita coisa pra lidar aqui fora, trabalho e um monte de coisa acontecendo, eu já dei uma desconectada. Mas hoje deu um frio na barriga, de saber que todo mundo vai se encontrar, todo mundo vai se falar, e que esse ciclo vai se fechar, né? Um misto de, enfim, ansiedade com nostalgia já, assim. Vontade de voltar. Eu falei hoje pra minha família. Vontade de enfiar todo mundo dentro daquela casa, com um psicólogo, com um monte de gente pra ensinar tudo pra gente, pra gente agora ser exemplo pra todo mundo aqui fora. Porque fazer um BBB rehab, porque esse foi o BBB que eu acho que levantou mais questões importantes, assim. Agora acho que precisava fazer quase uma reabilitação de todo mundo. E uma roda de conversa eterna. Três meses de roda de conversa até a gente desconstruir e aprender um monte de coisa. Você é uma pessoa melhor depois do Big Brother? Eu sou uma pessoa melhor depois do Big Brother, sabe? Eu acho que ele, como eu falei, ele me trouxe um aprendizado que eu demoraria talvez uma vida inteira pra ter. Eu venho de muitos privilégios, né? Então, assim, isso... E você não via isso antes? Você percebeu mais claramente agora? Eu comecei a ver faz uns dois anos, assim. Como eu comecei a trabalhar com mulheres com o parto humanizado, eu comecei a ver mais ainda muito da ótica do ponto da mulher, né? Do feminismo. E ignorando outras lutas, assim. Era um processo bem cru pra mim. Só que é um processo essencial que eu entendi que era muito essencial, sabe? E talvez se não tivesse sido tão escancarado, assim, pra mim, eu ia demorar muito mais pra ver, sabe? Por exemplo, quando eu saí, conversei com várias mulheres sobre feminismo negro e fez tanto sentido. E talvez eu ia demorar muitos anos pra entender que dentro do meu feminismo eu precisava incluir essas coisas, sabe? Ou quando as coisas de racismo foram apontadas, eu ia demorar, talvez, muitos anos pra perceber que atitudes, assim, machucam as pessoas. Então, cara, foi um processo de amadurecimento muito grande, de verdade. E eu acho que me fez uma pessoa melhor, assim, de olhar com mais cautela pro que a gente fala, de escutar outras realidades, de abrir espaço na vida de ter aprendizado. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo, assim. Tem sido um momento... Agora, após o BBB, teve muita gente maravilhosa que me procurou no intuito de conversar, de ensinar, de apontar o que eu devia estudar, o que eu devia atrás. E é isso. Eu acho que o amadurecer rápido é muito bom. É uma oportunidade pra mim que foi maravilhosa. Eu tenho que tirar sempre as coisas positivas de tudo que aconteceu. E eu acho que se eu focar só no que me falaram coisas ruins e não sair disso, eu não vou chegar a lugar nenhum. O meu trabalho com mulher, com saúde da mulher, pra mim é extremamente importante que eu tenha consciência das coisas que me foram apontadas. e eu acho que nesse sentido me deu a abertura pra ser uma pessoa melhor a partir de agora. Que ótimo. Mas, sabe, quero te agradecer muito a presença. Obrigado por ter batido papo com a gente, por ter falado. Obrigada a você. Eu acho que o povo vai entrar no ar, então não quero atrapalhar a tua vida também. Vamos tirar uma foto. Vamos. Imagina, sempre. Conte comigo. Eu sempre tiro uma foto com os novidados que é metade do meu rosto e metade do meu rosto. Então, peraí. Deixa eu usar aqui. Você adorei? Você tava esquisito? Tava garrava lá? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Obrigado, viu? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. A Lucela, minha gente. Falando a final do BBB que vai ser hoje. Inclusive, se por acaso você não está ligado nessa. Jojo Todinho tem que aparecer em algum momento. Eu mandei mensagem pra ela hoje falando Jojo hoje tem ela. Meu Deus do céu. Tinha esquecido. Tinha marcado personal. Queria muito ver o Jojo treinado. E ela, ai, meu Deus. Calma, peraí. Não, sete e meia consigo. Eu posso. Dá, dá certo. Amanhã a gente vai conversar com a Fernanda Paes Leme que já passou pelo Covid e vai conversar com o Dr. Bactéria. Eu fiz uma entrevista com ele lá no meu talk show muito legal. Cara, é desesperador. Onde é que tem vírus no mundo? Então, ele vai ensinar. A gente vai fazer umas coisas juntos. Vai fazer meio castelo radimbum. uns álcool gel caseiro. E vai falar sobre o vírus com um médico que vai contar pra gente a realidade da coisa. Esse Dr. Bactéria é muito legal. Se vocês não seguem ele aqui, segue o DR Bactéria. E aqui a gente tá na expectativa de Jojo Tadinho. Pessoal, clareou o cabelo? Pois é, né? Meu cabelo tá parecendo que eu pintei. Acho que eu tomei um sol no final de semana. Tava sol, ó. Tô mais coradinho. Mas o cabelo tá mais louro. Eu acho que é. Esse... eu troquei o celular pra aparecer aqui, ó. Eu já chamei... Quem que vocês querem que chamem? Já chamei Babu. Já chamei... Tá aí na lista, pra vir. Já chamei... Quem é? A Fernanda Souza tá na lista. Já... Eu quero fazer umas políticas também. Ah, Júlio! Júlio já topou. Quer dizer, mentira que já topou, né? Eu só convidei. Que riqueza, meu Deus! Eu parece que tô ruivo mesmo. Gabriela Priori. Ah, sim! É legal. Felipe Neto já tá na nossa... nosso embarque aqui. Chama a Carol Conká. Boa, mãe? Vou chamar. Olha o Chico Buarque. É um bom sonho, hein? Quero falar com o Paulo Coelho. Elba Ramalho. É legal. Tem gente boa. O Moro... Eita, rapaz. Aí tu quebra. Chama, lógico. Eu tô falando chama e vai ser divertido. Mas que agora o Moro... Tudo que o Moro quer é silêncio, né não? Minha mãe fala... Rodrigo Hilbert. Mas você quer que eu chame, mãe? Ou você quer que eu mande ele pra tua casa? Deixa eu ver se o Jô Tadinho tá aqui pra eu mandar oi pra ela. Ciro Gomes já chamei e já topou. E a gente vai fazer essa live. Peraí, Jojo. Tô botando aqui. Pronto. Mandei pra ela. O pessoal falou do Gregório. Tinha que chamar o Gregório mesmo. A Puglesi já falou comigo. Eduardo e o Stéu te mandei mensagem e ele ainda não viu. Nem que ele respondeu. Eu tenho uma agulhinha. Isso eu quando eu recebo o WhatsApp. O meu WhatsApp é tudo respondidinho. não tem nenhum vermelhinho, nenhum verdinho. É verdade. O das pessoas, Paulo Vieira, tem 160 mensagens no Lida. Eu não consigo sobreviver com mensagem no Lida. Cortella. Cortella. Cortella, a gente tinha falado. Ingrid Guimarães já bati papo com ela aqui. Piong também. Já teve. O pessoal tá chegando agora e quer aceitar e ela chega ali. Jojo, se você estiver por aqui manda uma mensagem dizendo cheguei que eu te puxo pra dentro. Remicida. Remicida. Espectador. Olha aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui. Tem Paula Miller sempre presente. Noêmia. Do Porta. Tá aqui. Que coisa boa. Peraí. Deixa eu descer pra achar Jojo aqui. Rafinha Basto. Já falei, mas não mandei mensagem. A gente tem que fazer um pacotão Carnal, Cortella, Pondé e fazer um tatatá, tatatou. Tia New York. Olha aí, me falou. Paulo Matias Júnior também sempre presente. Cadê? Cadê Jojo? Será? Tia New York. É verdade. Podemos ir atrás. Eita ferro. Minha senhora tá ali deitada na cama. Tiago Leifert deixa acabar o Big Brother que ele vai primeiro. Precisa dormir. Ele precisa dar oi pra mulher dele. Primeiro. Lázaro Ramos também já confirmou que vai participar. Ana Maria Braga tô atrás dela. Ela tava passando por um processo super difícil, né? Jojo Tordim chegou. Yes. Alô, alô, Jojo. Quero saber como você está na quarentena. Vamos lá. Vamos ver se ela aceita. Vamos ver se ela aceita. Ronaldo. Já fiz o convite pro Ronaldo. Tomara que ele top. Isa. Também tô atrás. Aceita aí, Jojo. Mandei mensagem. Mandei um negócio pra você aí. Tu aperta o botão aceitando. Aí quando tu aceita ele entra, ó. Vai lá. Faustão queria muito. Faustão, lá em entrevista. Faustão, o Silvio Santos da Globo. Olha ela. Ela vem aí. Oi, meu amor. Como você está, Jojo? Tô bem. Bem irritada com essa quarentena. Tá quarentenada de verdade? Tô bem. Tô bem irritada. Tá querendo sair? Tá querendo farrear? Não, Faria, não. Eu não sou muito de ir pra balada, né? Eu sou mais de... Vou ali, eu gosto de fazer uma resenha assim em casa. Eu gosto muito de ir pra Bangu, pra cada minha avó. Então são coisas que eu tive que me limitar. Entendeu? Sei, sei. Chato isso, hein? Mas sua família tá bem? Tá, tá bem. Minha avó, minha filha, minha filha já falou que ela tá demais. Você falou que tá ficando em casa aí, que você ia fazer exercício e tal. Você tem conseguido fazer uns exercícios? Então, eu... Eu, como eu comecei meu protocolo hoje, então... Hoje eu fiz drenagem, veio uma moça que me atender, né? A drenagem. E eu tô... Eu comecei a fazer minha dietinha hoje, devagarzinho, vou fazendo. É porque o problema de quarentena é que a gente vai comendo, vai bebendo e não vai gastando, né? Mas é isso que eu fiz até uns stories semana passada falando. Eu não sou comelona. Ah. Eu não tenho essa coisa assim de comer besteira. O meu negócio mesmo é comida. Tipo arroz, feijão. Se eu tiver que bater dois, três pratão de arroz, feijão. Mas eu não tenho essa coisa de, tipo, ah, quero pizza, quero hambúrguer. É muito raro eu fazer isso. Tu gosta da comida mesmo do pratão feito? Isso, feijão com linguiça. Eu gosto disso. Comida pesada. Mas você almoça e janta ou você também no meio do caminho come mais um prato de farofa, né, Sérgio? Não. Eu só almoço e janto. Eu não sou muito de jantar, não. Tomo uma sopinha e vou dormir. E agora tomo uma sopinha. Achei catito, achei bonitito. Uma sopinha e vou dormir. Uma sopinha, sim. Eu tomo sopa de ervilha, tomo caldinho, caldo de feijão. Um caldinho de feijão pra dormir leve, né, Jojo? Uma coisa certa. Ou um copo de leite. Você tem quantos anos, Jojo? 23. Caraca, você é muito novinha, meu Deus. Ah, não, mas eu acho que eu tô com 50, que até menopausa eu tô sentindo nessa quarentena. Falou frio, falou frio. Nos meus dias da quarentena, agora que é essa semana que eu tô, assim, sobrevivendo à quarentena, porque eu fiquei muito estressada, real. Eu tava... Ela assim, dorme, acorda, X vídeo. Lê um livro, vê uma série, X vídeo. Eu, sabe aquela coisa assim, sem rotina? Eu, quando eu entro no Google, que eu vou atirar no X vídeo, já parecia, assim, inspirado. Eu já tinha zerado a página do negócio. Eu tava, assim, no negócio, assim, eu tava... Foi uma coisa surreal. E essa fase já passou ou continuou firme? Já passou. Acordei animada, tô fazendo exercício, tô fazendo pesquisa. Aí minha amiga falou assim, Ah, amiga, por que que você não tira, assim, o dia pra alinhar suas coisas? Eu falei, eu fiz isso no começo da quarentena. Tô botando o que que eu queria fazer da minha clipe, o que eu queria não sei o quê. Agora não tem mais nada pra fazer. Tem que buscar outra coisa. É, fiz aula de libras com Elisa Sanches, entendeu? Ela me ensinou usar o dedo que é uma beleza. Menina, nunca sabia que eu poderia ser feliz tocando piano ou violão. Aqui foram as cordas. Só ficou o caco. Mas eu tinha lido que você queria se aposentar com 25 anos. Mas é verdade isso? Não, 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 calma. Não é que, não é que eu vou me aposentar. Eu vou diminuir as coisas que eu faço frequente. Assim, por exemplo, É, um exemplo. Eita, tem gás aberto. Tem gás aberto? Cuidado de sair, hein? Não, foi meu braço, eu tô aqui, eu tô na cozinha. Olha o que acontece. Assim, eu tenho um plano de novamente, né, eu não sei se você acompanhou, mas ano passado eu tive uma perda. Só que eu sempre tive isso dentro de mim de mãe, protetora e tal. E nessa idade, assim, 25, 26, que eu, antigamente, né, eu planejava ter uma família. Então, esse é o meu planejamento que, com 25 anos, eu quero tentar novamente, sabe, construir uma família, construir, eu vou estar mais consolidada daqui a dois anos, eu vou estar mais firme na rocha. Então, eu acho que é um, é um, um, acho que é um período legal pra mim tentar novamente uma coisa diferente na minha vida, né, e, eu sempre esquematizo tudo que eu vou fazer, né, porque eu acho que as coisas, quando você alinha ela certinha, fica melhor, né, então, assim, eu tô, eu tô me programando pro futuro, né, porque eu amo criança, eu tô batendo 10 afiliados, e assim, é muita gente, mas eu fiquei, eu fiquei pensando, falei, gente, imagine eu, nessa quarentena, buchuda, gente, eu ia estar um, eu ia estar um, eu ia estar um, senhor, senhor, meu Deus, pera, 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 chata demais, amor, não tá gostando da live, é só sair, porque quem não gostou da live, é só sair, gente, pronto. Você responde hater nas redes sociais? Então, hoje, eu postei uma foto ontem, né, e aí, e aí, a menina, o menino falou assim pra mim, não adianta nada ter dinheiro e não ter educação, aí eu botei assim pra ele, educação você também não tem, até porque, quando você se dá uma, quando você dá opinião, sem ser solicitado, isso também é falta de educação, né, o gosto é igual o cu, né, que eu explico com as pessoas, se eu gosto de algo, eu vou fazer, eu não faço as coisas pensando no que as pessoas acham que eu devo fazer, ou não, ah, não gostei da foto, ok, eu gostei que tirou a foto e eu, ponto. Então, as pessoas têm que responder, aí eu falei pra ele, a minha educação, eu uso com o que eu quero, tem, tem, tem vezes que eu a guardo na gaveta, e tem, tem vezes que eu a uso. Jojo, você falando, eu, eu gosto que eu guardo na gaveta, eu fico imaginando, como seria Jojo Tontinho no Big Brother? Então, falei isso agora nos stories, porque tá rolando aí, que eu vou entrar pra fazenda, e eu não vou, né, porque eu fiz um story, falando, ah, se me convidarem pro reality, eu vou participar. Pra mim, participar de um reality, eu tenho que estar muito podada, muito dosada, muito tranquila, porque eu, meu amor, pra me meter a mão na cara de alguém, não me custa, não? Ainda mais como você, é quariana, né, eu sou uma pessoa, assim, que não passa um vento, né, então, pra mim, entrar pra algo, eu tenho que estar bastante, assim, equilibrada, né, eu comecei a fazer meditação, agora, eu tava lá, né, fazendo meditação, né, lá em casa, antes da quarentena, aí eu tava lá na sala, hum, fazendo aquela coisa, ouvindo um mantra, não sei o que, daqui a pouco, aí eu falei, não, o que, agora eu entrei no parque de espírito, que não sei o que, hoje eu tô zen, tô tranquila, então, daqui a pouco, a minha prima me manda o áudio, e fala assim, olha, Jordana, Matheus respondeu, a minha avó fez isso, e isso, meu irmão, fez malcriação com a minha avó, mas, daqui a pouco, eu peguei o pelo, eu peguei, mas, puta que pariu, você é um praga, não tem ideia do caralho, que não sei o que, eu falei, gente, mas eu não tava no contra, e eu tava calma, não sei, se eu for em Bangu, vou te quebrar na madeira, depois eu falei, gente, e o mantra, foi embora, eu tive um dia, imagina Jojo, na fazenda, Jojo, você, não ia durar dois dias lá, tive um dia, tive um dia como dia, hum, só coisas leves, sabe, aquela coisa assim, eu falei, ai gente, eu tô serena, falei, até pra minha médica, eu falei, não vou tomar meu citaloprânio hoje não, que eu tô calma, não vou tomar, daqui a pouco, meu irmão, falei, olha, vou te quebrar na madeira, falei, gente, o mantra foi todo embora, mas eu tô nesse processo, de meditação, tô aprendendo, isso é bom, isso é bom, mas desse seu jeito assim, faz com que as pessoas gostem de você, o Babu falou no BBB, que você, que tinha um crush em você, que já te quis, a gente gravou um vídeo, um vídeo junto, né, lá no, eita caralho, um filme junto, do Rodrigo Santana, aí eu conheci o Babu ali, que eu era muito fã, porque eu assisti a série, né, nossa, foi esse mara, mas peraí, mas rolou? Rolou o quê? Ué, rolou o quê? Rolou a amizade, rolou um negócio mais animado? A gente é amigo, a gente é amigo. Ah, Fábio, a gente é amigo. Não, mas ele falou, amigo, mas tinha crush, mas teve crush. Olha, nem eu, sabe, fiquei chocada, mas ele é um homem comprometido, claro, olha o que acontece, aí a gente nem ficou muito tempo junto, porque ele gravou muito mais cena do que eu, acho que eu fiz duas cenas só, e aí a gente se encontrou na hora do almoço, assim, foi bacana, todo mundo sentou, conversou sobre várias coisas, foi bem legal. Você, você estourou, e te passou um medo de você, porque tem muito isso, né, o que falam, né, acontecer é fácil, difícil é se manter. Você ficou com medo de, de virar uma, uma artista de uma coisa só, de uma música só, ou de, ou de não conseguir andar adiante, porque você andou, a gente tá aqui conversando, você fica aqui andando, né? Eu justamente, eu justamente, dei uma resposta, né, sobre isso, acho que numa entrevista, né, que as pessoas muito me atacam, não só pela aparência, mas por dizer que, ah, foi dona de um hit só, de uma música só, mas foi essa música que mudou a minha vida, não só a minha vida, mas a minha família, né, as pessoas ficam, né, quando falam assim, ah, é, nem sabia que ela existia ainda, já passou, realmente passa, gente, é um ciclo que a gente vive, vai passando o jojo, vai passando o pulano, e vai criando outras pessoas, as pessoas, é, 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 até engraçado que eu tava falando isso, eu justamente com a data sobre isso, que eu não vivo preocupada, com vida de fama, o dia que acabar a jojotodinha eu sempre trabalhei, eu corria atrás do meu, entendeu eu não vivo de babar outro de ninguém gosta de mim, quem quer eu sou isso aí, eu não vou mudar pra agradar ninguém, se eu falar você fizer um bolo e falar assim e aí amiga gostou, eu vou ter sinceridade de falar pra você assim, o amigo não gostei não pode fazer melhor eu acho que eu tô te incentivando a fazer algo melhor do que mentir pra você falar não, tá maravilhoso e isso dói nas pessoas que as pessoas elas buscam a verdade, só que elas não aguentam a verdade, e o que que as pessoas tem pra me atacar, quer me chamar de gorda, quer me chamar de feia, quer falar que eu sou dona de uma música só, mas foi essa uma música que mudou a minha vida, foi essa uma música que não deixou eu ser, não deixou eu deixar de ser quem eu sou, sabe eu não vou mudar, se minha forma acabar eu não tenho vergonha da pessoa chegar de uma música, eu tava trabalhando ou ela não era Jojo Todinho, é assim gente, Jojo Tassou hoje eu sou vendedora hoje eu sou vendedora sabe, as pessoas vivem achando que tipo, é, é, é falam isso que ah, teu filho Tassou, quem é? nem conheço mais, que não sei o que como se isso se importasse para outras pessoas que doem por isso, mas eu não me dou por isso, porque é o que acontece é, igual eu tava explicando eu nunca fui gorda eu me tornei gorda né, eu nunca fui gorda eu me tornei gorda então, com isso eu aprendi que como eu sempre fui muito defensora das pessoas hoje eu aprendi hoje eu estou no lugar dessas pessoas que sofreram bullying na minha época de colégio que eu defendia e sei na pele o que que é as pessoas acham que porque você é gorda você não tem uma vida sexual porque que você é gorda você não tem um contatinho porque você é gorda você não pode fazer uma academia porque você é gorda você não pode isso você não pode aquilo as pessoas vivem tão assim presa a futilidade a coisa de bobas que eu fiz até um 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 áudio uma áudio para mim o coronavírus tinha que pegar nas pessoas que mete o não, calma vou terminar minha tese tinha que pegar nas pessoas que diminui as outras pela aparência que é trambiqueiro que faz mal para os outros mas não matar ninguém morrer para que elas passem pelo vale e voltar renovada voltar com outra cabeça voltar com o pensamento que a gente não é melhor do que ninguém vai morrer vai ficar calor de luxo vai ficar arrogância vai ficar dinheiro vai ficar tudo entendeu? só para passar pelo vale e falar assim eu sobrevivi sabe? porque é muito fácil a gente meter o pau nas pessoas sem sentir e é por isso que eu não dou confiança para ninguém fazer graça comigo porque eu sei o que eu passei eu sei o que eu passo eu sei o preço que eu pago por ser verdadeira entendeu? eu sei o que eu passo todos os dias e isso dói então as pessoas têm que voltar renovada as pessoas tinham que tirar essa pandemia que está deixando a gente dentro de casa para ver tipo assim o que está mais me entristecendo Fábio que eu falei ontem cara eu vi uma pessoa que não tem não precisa não tem necessidade pô solicitou o auxílio e foi aprovado e pessoas que estão na luta aí 10 dias de análise vai sair a segunda parcela nem receberam sabe? aí você vê a safadeza e a falta de respeito do ser humano de querer tirar de quem realmente precisa pessoas que não tem que não tem e isso me mata sabe? isso me ajuda isso acaba comigo nossa eu quero jojo militando da justiça eu quero jojo militando da justiça resolvendo coisas eu queria na época que eu estudava e tal eu queria fazer eu queria fazer o curso para ser assistente social aí a minha tia falou não a minha tia não deixou porque fez esse meu jeito não porque a minha tia falou você vai chegar na casa de uma mãe dessa aí que maltrata filho vai querer agredir a mulher porque faz maldade com o filho vai sair presa ainda perde emprego e a minha tia a minha tia sempre teve um cuidado a mais comigo porque assim o Fábio uma coisa que eu prezo muito é família é amigos né e se eu bato no teu ombro e bato no peito pra dizer que você é meu amigo eu vou contigo até o fim porque eu acho que amizade famílias são coisas que a gente se consolida e Deus vai tirando do nosso caminho tudo aquilo ali que não nos faz bem e leva um tempo pra você ver quem é amigo e quem não é é o que eu digo nem todo mundo que me segue quer dizer que é meu seguidor tá esperando um som de rir mas é verdade é mesmo são assim e é o que eu digo se tá falando de mim ninguém chuta cachorro morto e ninguém e ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto é isso aí Jojo arrebentou Jojo você é uma pessoa mas é curioso porque você é uma pessoa que fala muito o que você sente a verdade e você tem muito amigo e isso significando que você não é uma pessoa que isso que isso é uma qualidade não tem muito amigo eu não tenho não vou te explicar eu tenho a vida exposta a isso mas eu sou uma pessoa muito fechada a minha casa não frequenta qualquer pessoa eu não sou eu sou muito fechada pra esse negócio de amizade né eu 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 não sou uma pessoa a Fábio que eu fico dizendo ah te amo não sei o que eu acho que eu eu acho que o amar é você proteger você dar um conselho na hora que falar poxa amiga eu tô poxa eu tô precisando de uma força você tá ali então os poucos são os verdadeiros os poucos que eu tenho é o que eu acho que é verdadeiro e nesses que eu acho que é verdadeiro a gente até se decepciona e vai tirando entendeu eu sou muito conhecida mas pessoas que são meus amigos mesmo que tem tem frequência no meu coração e são poucas né porque assim eu acho que na hora que tá todo mundo no auge na hora que tá tendo o que te não falta é roda pra você sentar mas o dia que não tiver será que aqueles que dizem que te ama vai tá contigo? é aí que a gente só vai descobrir na hora da merda e a gente vive num mundo muito ingrato né onde as pessoas você vale o que tem né eu estava contando contando não eu postei um texto no Instagram e toda vez que eu vou em Bangu eu me ah se eu chorar aqui porque eu tô meio sensível nessa quarentena toda vez que eu vou em Bangu eu me emociono muito né é ver as pessoas assim que me já me olharam com que eu acho que embate e esquece né que já olhou com um olhar de de julgamento de desprezo ou pessoas que a gente achava que era amigo sabe e falou mal e aí eu fico vendo pessoas que nunca ficam comigo porque eu ganhei tipo de família de amigo e de etc não tá no gibi né e você vai vendo que tipo assim aí um exemplo eu até eu até tava com sua amiga eu passei né lá com um boi e moço falou assim é né ficou famosa e esqueceu dos pobres esqueceu dos amigos aí eu não aguentei eu falei mas quando eu fui sua amiga que você nunca me cumprimentou aí ele ficou falei mas qual foi o dia que eu fui sua amiga que os meus amigos continuam sendo meus amigos os meus amigos continuam em todos os meus aniversários os meus amigos de vangu continuam frequentando a minha casa só que hoje eu soube separar quem era colega de copo e quem era amigo que eu poderia levar pra vida é isso aí e ele reagiu ficou quietinho não teve o que falar vai falar o que como é que você vai falar com uma pessoa ah ficou famosa não sei o que esqueceu dos amigos mas que amigo se nunca fomos amigos oi ele deve falar Jojo é amiga minha lá de bangu a gente se via muito ó o Vitor Sarro tá aqui ó Vitor Sarro apareceu pra dar um oi aqui pra gente olha só meu Vitor de gracinha aí escrevendo desde cedo falou do gringo aí ó Jojo quero te agradecer muito por você ter participado aqui da nossa live o que o Vitor falou? conta a história do gringo que tu pegou o dinheiro dele o gringo queria te pegar ah vou contar vou contar do ano de 16 eu fui pra um eu fui pro Carnablec lá no centro do Rio né aí eu fui eu fui de policial e tal eu fiz uma mistura que eu não tinha fantasia aí eu botei uma fantasia do meu irmão cacetete não sei o que de policial e botei uma peruca aí eu botei sim o apelido eu botei o nome da fantasia nega maúrta da polícia aí fui né aí eu pedi como tava muito sol eu botei uma peruca preta botei tudo não sei o que não sei o que e botei tal botei biquíni aí chegou lá né ah lá lá oh tchá 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 acordando bola preta aí eu tava com aquele que era do tamanho do planeta aí o gringo porque você tirou o tempo né eu tirei aí eu vou te contar aí veio um grupo tava eu e minha amiga assim aí veio o gringo oh my god eu falei ih amiga ele tá querendo ele tá querendo eu vou acolher oi 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 eu não meia da multidão balançar oi oi aí o gringo falou assim é piqueture pra mim é eu 10 dólares aí ele falou aí eu falei piqueture é cota eu mandava ele falar assim no google que eu tinha um telefone belinho aí ele falava piqueture um negócio assim eu falei e a foto ele quer tirar foto 10 dólares oh come on stand beij me kiss me não é kiss meu kiss me I love so much eu pus gringo né oh my aí aí o gringo falou assim pra mim aí eu falei pra mim hoje a gente não vai custar um real do nosso dinheiro aí ela falou meu Deus você é terrível aí os gringos pôr na cara dos gringos o gringo botou oh my oh my come on stand mama mama aqui pai eu pintei e o gringo foi me dando em dólar em dólar foi me dando dólar foi me dando dólar aí o gringo falou assim aí eu fui ele botou assim lá no tradutor né me chamando pai lá pra mimosa eu falei não não sou da mimosa não sou de bangu não eu não sou piranha não não é minha amiga é fixe fixe eu falei não sou fixe que é fixe é piranha sei lá não sou fixe não sou peixe que a gente ia aí viemos embora cheio de dólares quando eu fui contabilizar o gringo os gringos lá me deram R$ 1,500 que foi trocou o dólar eu nem sabia o que era uma nota de 100 dólares eu vim com várias notas de 100 dólares não é eu tinha umas 4 notas de 100 dólares umas notas assim de 5 dólares assim quebrado meu amor tem minha pastinha de 18 anos eu quero você contando essa história lá no que história é essa porchat topa e lá o pior que eu falava ele falava assim pra mim vamos pra mimosa aí eu falava mimosa ele falava lá na língua dele aí eu falei não sou piranha não eu sou de bangu mimosa eu falei não sou de bangu eu não sou fish no fish no fish no fish no 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 não eu queria só uma atenção eu tava muito triste eu não era piranha que ele tava achando que eu era garota de programa né eu falei na hora que passar o bloco aqui a gente vai junto com os bate-bole e na hora que começou a ouvir tchau tchau aí começou a tocar aquela música do monobloco é como é que é moro no país tropical eu já fui lá oi 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 fui lá no bloco sumi sumi jojo vai cair aqui a conexão que o instagram desliga na nossa cara obrigado de ler eu adoro você gente vamos tirar uma foto rapidinha aqui que é metade do meu rosto metade do seu ó encaixa aqui comigo não encaixa o seu rosto no meu isso fica aí tá bom volta lá volta lá volta lá um beijo obrigado valeu tchau amores obrigado a quem participou da live muito bom o jojo todinho maravilhoso olha aqui vai acabar amanhã tem mais amanhã tem doutor bactéria tem fernanda paisleme vai ser divertido isso vou ensinar vocês a fazer quer dizer eu não vou ensinar nada doutor bactéria que vai ensinar a fazer álcool gel fazer as coisas pra desterilizar a casa toda acompanha aqui a live todo dia sete horas um beijo pra todo mundo que tá aqui acompanhando obrigado jojo todinho e obrigado Marcela hoje é final do Big Brother mas eu tenho certeza que você vai assistir papo de segunda no GNT dez e meia da noite valeu eu não vou ensinar